E aí galera, tô de novo lotado de papel aqui ó, pra nada, pra nada. Ô Tite, sua batata começou a assar, já tem um nome pintando aí, Mandelei Luxemburgo, já tá pintando, o que é que vai se fazer? O cara sabe tudo, agora o Tite, e outra coisa, eu discuti pra caramba, pra botar o Tite, se nem baixo, naquela outra seleção, dei camisa autografada, dizendo que queria participar daquela, né? Agora, eu no outro dia falei que tava apoiando ele 50%, mas os outros 50% já foram embora, é o que eu digo, seleção brasileira, você botou a seleção, é essa é, deixa aí, um jogo, dois jogos, três jogos, não tá dando, tira! É igual a essa, tem velho ali que não pode mais, tira, bota os novos, aí perde, danoso, perde pra Argentina, pro Chile, pro Paraguai, pro Afeganistão, ai que o pata! Mas você tá com uma seleção, né, renovada, né, tentando da melhor forma chegar às Olimpíadas, às Eliminatórias, e depois à Copa do Mundo, então tem um tempão desse tamanho, e a coisa tá encurtando, tá encurtando, e a nossa seleção jogando mal cada dia mais! Troca essa porcaria desse meio do campo, cara, esse Casimiro e esse Atu, esse Atu, são dois sacos, jo! Sabe aquela bola na pelada que você chuta e pega nas partes, bate, que você fica, ah, tá, é esse meio do campo, ó, não dá mais! Os caras jogam pro lado, pra trás, pro lado, pra trás, não dá um passo, dentro da, entre a intermediária e a meia-lua da grande área do adversário! E aí bota o Willian, lá do lado direito, tira o Willian, bota três centroavante, cara, aqui, ó, bota Gabriel Geduz, bota Firmino, cadê o outro? E Richard, pronto, bota os três lá pra brigar! Agora bota o meio do campo, inteligente, esse meio do campo joga nada, há muito tempo não vem jogando nada, ah, mas peraí, joga no Barcelona, joga no Real Madrid, grande porcaria! São duas porcarias de time! Pra que que a gente precisa disso? Bota o time direito, tá errado, cara! E outra coisa, saiu o Alex, Alexandre, entrou o Renan Lodi, é seis por meia dúzia, saiu o Casimiro, entrou o Wesley, esse de oito metros de altura, se enrola todo com a bola! Não, mas peraí, ele estava no Aston Villa e fez oito gols! Ih, isso é seleção brasileira, porra! Isso não é Aston Villa, não é porcaria desses times da Europa, não! Se é seleção brasileira, que tem que brigar por uma eliminatória pra entrar na Copa do Mundo, se é jogo amistoso, vão botar os garotos, perde, mas com os garotos é renovação! Tira essa cambada toda de velho que tá aí, que não joga nada! Aí tira o Arthur e bota Fabinho, Fabinho é outra cabeça de área! Aí ficou, ficaram os dois, Fabinho e Casimiro, depois é que tirou o Casimiro, peraí, ó! Pra jogar contra uma Argentina dessa morta! Esse time argentino é horroroso! Se você tirar o Messi daqui, ainda tô liberando o Messi, hein! Tô tirando o Messi daqui, não ganha do pior time do Aterro! Do Aterro! E a gente perde pros caras desses, 13 minutos! E olha, não tô contando aqui, o Paredes fez um pênalti no Jesus, e o Jesus foi bater! Jogou pra fora, abriu demais, jogou pra fora! Não, tudo bem, irmão! Ficou arrumando a meia, tirando não sei o quê, como se nada tivesse acontecido! Cara, você perdeu um pênalti na Seleção Brasileira, no Amistoso! É coisa pra caramba! Eu já perdi pênalti também, na Seleção Brasileira! Mas não fiquei me limpando, me ajeitando, fui pro jogo, queria mais! Tô perturbado! Ali não aconteceu nada, cara! Aí depois, o lateral faz um pênalti no Messi! O Messi cobrou com a maior desplicência! Empurrou a bola! A sorte dele, é que o nosso goleiro, rebateu pro meio! Tinha que rebater pro lado! Pro meio, ele entrou e meteu o gol, 13 minutos! Só fez isso, mais nada! Depois, o Messi chutou uma bola, bateu no Militão e saiu! E a outra, 44 minutos, o goleiro Andrada saiu mal, meteu a bola no pé do Willian, ele fora do gol! O Willian tentou ainda arrumar, ajeitar, driblar e não conseguiu chutar! Tinha que devolver a bola pro gol, caiu no pé bom dele! Lá do direito! Ele dominou a bola! Só que ele não viu que o goleiro tava fora! Tá prestando atenção em nada! Ainda bem que acabou essa porcaria aqui! Mas tem um outro segundo tempo, primeiro tempo aqui, segundo tempo eu vou voltar, outro primeiro tempo! Sabe o que que é esse primeiro tempo aqui? Aqui! Jogadas sem profundidade, não tem metida de bola, não tem tabela! Tá certo? Não tem um passe arrumado, um lançamento? Não tem! Pra lá não tem! É só pra cá! A bola que vai pra lá, é pra lá laterais, pra lateral cruzar! Pra quem cabecear a zaga, tá errado! Aqui! Meio do campo, não tem aqui ó! Meio do campo jogando pro lado pra trás, já falei isso! Aqui, 42 minutos do primeiro tempo! 42 minutos do primeiro tempo! Sabe quanto posse de bola tinha o Brasil? 80%! Sabe o que é 80% de posse de bola? Sem chegar à área do cara, do adversário? É zero! É nada! É preferível você não ter nada e ter chegado! Como a Argentina! Não teve nada! Aos 13 minutos teve um pênalti, ele fez o gol e não precisa mais ir lá! Vai lá de vez em quando o Messi ainda pegou uma bola! Segundo tempo lá, pegou uma bola assim, arrancada e chutou! Vinha com a cobertura de dois jogadores, um do meio do campeão e a defesa, e ele chutou em cima do goleiro! Acabou! Mas o que é que nós temos com a Argentina? Nada! Nós queremos que o time na Argentina se dê! Temos nada com eles! Não jogamos na Argentina! É um grande time? É! É uma grande seleção? É! Tem um grande jogador? Tem! E daí? Temos nada com eles, cara! Nós temos que ver com a gente! Esse aqui é o problema! Então, tá aqui! Seleção apática! Vou ter aqui! Irritante! 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 Outro primeiro tempo e bora! Irritante primeiro tempo! Aí vem o segundo tempo! As substituições! E o Paquetá, hein? E o Paquetá, hein? Não tem nem dois cruzeiros daquele Paquetá que saiu daqui do Flamengo arrebentando com o jogo! Pra baixo! Entrou Cotinho! Seis por meia doze! Já falei isso! Agora, saiu o Willian! Entrou o Rodrigo! Você disse o Rodrigo? Esse Rodrigo fez oito gols num jogo lá no Real Madrid! Foi isso? Real Madrid brigou! Oito gols! Dezoito gols! Entrou duas vezes aqui pela ponta esquerda e cruzou duas bolas! Não é nada! É esse o Rodrigo do Real Madrid? Será que ele joga nessa função? Nessa posição? Tem que ver isso também! Pra gente não pisar no cara! É um garoto ainda! Mas tá entrando no lugar certo! É aí que ele fez esses gols todos espetaculares no Real Madrid? É por ali? Tem que saber! Aí depois, já disse aqui as substituições todas, aí veio o segundo tempo! Segundo tempo! Lautaro, sozinho, chutou pra fora! Vai anotando aí que um a zero pro segundo tempo foi barato! Tá aqui outro! Messi! Tocou e o Otamendo, o Otamende jogou pra fora de cabeça! Aí veio o desespero aqui! O Wesley! Entrou esse Wesley! Cadê ele? Entrou o Wesley no lugar do Casimiro! E ficou o Fabinho e o Cotinho no meio do campo! Esse Wesley foi pra frente! Aí nós ficamos com o Wesley! Esse de oito metros de altura! O Wesley! E com três centímetros numa perna! Ele disse que já usou uma palmilha, mas não deu certo! Então ficaram lá na frente o Wesley! Vê se eu posso confiar nessas elezões! O Wesley, Richardson, Firmino e Rodrigo! Todo mundo na frente! E tome bola cruzada! Isso não é jogo! Cadê o toque de bola? Cadê a seleção brasileira? Cadê aquele jogo inteligente? Aquele jogo de vitórias? Aí o Wesley foi lá pra frente! Cinco metros de altura! Aí meteram uma bola pra ele! A bola enrolou no pé dele! E o Pezella, que é o homem de área, um zagueiro, levou a bola! Renan Lodi cruzou! O Wesley subiu de cabeça, fez falo no zagueiro! Só! Só! Ele entrou aos 40 minutos! Também testar o cara em cinco minutos é brabo, hein? 48 minutos! Renan Lodi cruzou! De novo! O Wesley perdeu! Tá aqui! Outro segundo tempo embora! Falar em segundo tempo embora, eu também tenho que ir! Porque eu não aguento mais falar nessa seleção! Aqui, galera! Se inscreve aqui no canal! Deixa seu like! Deixa seu comentário! Agora! Tem comentário pra um jogo desse? Fala pra mim! Tite, com todo o respeito, vou rasgar a sua seleção, vou rasgar seu esquema tático, que tá uma porcaria, tá certo? Vou rasgar esses velhos que não jogam porra nenhuma e não quero mais saber de seleção! Valeu, galera! Valeu, galera!